Sobe galera do canal Luana Falcon Head, beleza? Começando mais um motovlog aqui galera, domingão Como é que vocês estão aí? Fortuna cantando, apaixonada ainda por o bichão Galera, tá movimentado hoje, hein? Domingão movimentado desse jeito, sim Galera, hoje o vídeo Hoje o vídeo vai ser aí, ó Vai ser uma dica aí pra iniciantes aí, pediram pra mim fazer E eu vou tá fazendo aí esse vídeo pra iniciantes A tolerada pediu aí pra mim Um pouquinho aí de dicas E hoje eu vou tá dando umas dicas aí A mulherada aí que tem medo de dirigir Mulherada, não tem segredo Você tem que confiar em si mesmo A gente não pode ter dúvidas, né? Vamos dizer assim Você tem que confiar aí no... Na sua tocada Isso aí, mulherada Tem que confiar aí na tocada Não digo meter o louco Sair acelerando ou entrando em corredor Se você tem um pouco de receio Não faz isso no começo Vai pegando as manhas de pouquinho Uma dica interessante pra mulherada aí Principalmente no começo Tem um pouquinho de medo de curva, né? Eu sou... Nossa, eu amo curva, galera Eu amo curva Eu relo estribo no chão Já era Não tenho medo de curva, não Eu sou o tipo de pessoa que curte curva Meu sonho, galera É fazer um curso de pilotagem de moto O povo bota o joelho no chão Pra fazer curva Ai, meu Deus É meu sonho Um dia, se Deus permitir aí Eu vou estar realizando esse sonho Mas é isso aí, ó O negócio é o seguinte, galera Vai fazer uma curva, ó Vai devagarzinho Vai na manhinha Segredo Não tem segredo, galera Tá com medo Acabou de tirar a carta Tá com receio Primeira vez que tá pegando a moto Vai num lugar fechado Numa rua tranquila E fica fazendo voltinha Não tenha vergonha de ficar treinando É treino, gente E é assim mesmo Ninguém nasce sabendo E vai numa rua tranquila Fica dando voltinhas Fazendo um círculo Até você pegar ali o O jeito, a manha De tá fazendo aquele círculo ali Sem medo E a hora que você Quando menos esperar Você já não vai tá nem lembrando Do medo que você tinha De fazer curva Você já não vai tá mais Virando igual uma carreta Você já vai tá virando Fechado Fazendo curva fechada Tranquilo A dica que eu dou aí São de espaço Digamos assim Gente, não enfia Não vai Não tenta E... Quer treinar corredor? Vai devagarzinho Não tem vergonha Põe o pé no chão Vê que dá Põe o pé no chão E vai tocando Soltando a embreagem Dando aceleradinho Devagarzinho Acho que vai bater O retrovisor Com o retrovisor Dá uma viradinha No guidão da moto Viradinha pro outro lado E passa, galera Não tem segredo também É confiança Tudo é autoconfiança Outra dica aí Mulherada Baixinha Mulherada que Acha que não vai dar pé A moto não vai dar pé Tá insegura? Não, pega uma moto Mais alta que você Pega aí uma Elas motos baixinhas Uma intruder É... Pega uma moto baixinha Não tem segredo, galera Enquanto você não tiver Confiante de pegar uma moto Que... Que você tenha que ficar Na pontinha do pé Porque não... Se você ainda não tenha Tocada Não dá segurança mesmo E é isso aí, galera O videozão hoje O motovlog hoje Foi de dicas Dicas aí pra... Pra mulherada que tem um pouco De receio de andar de moto Dicas pra iniciantes E espero ajudar E espero ajudar alguém aí Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Mas a dica principal Mas a dica principal aqui, galera Principal mesmo Que eu recomendo você fazer É... Pega a moto Vai num lugar fechado Num lugar onde não tenha movimento E fica treinando Treina curva É... Tem medo de deixar a moto morrer Que nem semáforo Pra sair Tem dificuldade pra... Pra... Pra dominar a embreagem ali Fica parando e saindo Parando e saindo Parando e saindo Até você pegar a embreagem Até você sair de boa E não... Não tem mais problema nenhum E a grande dica A dica chave é essa, galera Treina, treina Tem medo de andar? Vai andar Treina Pega a moto e sai Vai Vai num lugarzinho fechado Só você Ou com alguma outra pessoa Que... Algum amigo Marido Namorado Pai Irmão Que sabe andar de moto Fala Me leva em tal lugar Pra mim treinar Vai junto Treina Pede dicas Porque... Não existe perfeição Sem treino, galera Se você não pegar a moto Não treinar Você não vai perder o medo E se você não andar Você não vai perder o medo mesmo Deixar a moto parada lá E falar Eu não sei andar Eu tenho medo Eu tenho receio Gente, você não vai conseguir andar mesmo Então é isso aí, galera A dica de hoje foi essa Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se ainda não é inscrito Se inscreva Já deixa o like Comentem Compartilhem com os amigos aí O canal crescer Como eu sempre digo aqui no meu canal Cada like conta E... E eu conto demais Com o carinho de todos vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu É nóis E... Fui Tchau 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 Tchau